Obrigado senhor, meu presente chegou Papai do céu abençoou, o menino sonhador Quando chegou a quebrada falou, falou e olhou Acharam que eu tava no corra milhão Quando avistaram meu foguetão Uma paz de invejoso, uma paz de zorrão Caguetaram meu robozão Caguetaram meu robozão Na avenida foi só bololô Na avenida foi só bololô Marcaram a placa, o meu robô A cor da nada, não sei se pegou Fá, o contagio, nós desguelou O cabo eu torci, quase estourou A ponteira da forte, fogo voou Os meninos da quebra, a pilotou E na fuga nós é professor Mais uma vez, eles não pegou Nada arrumou em pequena garagem O kit eu troquei Foi por pouco que eu não me arrastei Voltei o tranque original Fui lá na placa e dei aquele galho Saí na calçada de foguetão De outra cor chamou a atenção O Zé Povinho, dali entendeu A meia alta vermelha escureceu Ficou betona Minha gestesona Ficou betona Pega a visão Na avenida foi só bololô Na avenida foi só bololô Marcaram a placa, o meu robô A cor da nada, não sei se pegou Fá, o contagio, nós desguelou O cabo eu torci, quase estourou A ponteira da forte, fogo voou Os meninos da quebra, a pilotou E na fuga nós é professor Mais uma vez, eles não pegou É que eu tinha a cronada pra cá do robô No lugar do treino eu joguei um oito No tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou, vermelho Eu tinha a cronada pra cá do robô No lugar do treino eu joguei um oito No tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou, vermelho Papai do céu nos guardou Meus língua preta, nada arrumou E piquei na garagem, o kit eu troquei Foi por pouco que eu não me arrastei Botei o tanque original Fui lá na placa e dei aquele caldo Saí na calçada de foguetão De outra cor, chamou a atenção O Zé Polvinho, nada entendeu A melhota vermelha escureceu Ficou pretona, minha gestesona Ficou pretona, pega a visão R posição e aí A cor da bandada não sei se pegou O Pai, o Pai, o Pai